Transmissão ao vivo da Missa das Bênçãos, direto da Igreja de São Miguel, bairro Veneza. Louvor, fé e adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro, celebramos juntamente com o apostolado da oração em devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Celebramos também São Martinho de Lima. A grandeza dos santos está nas grandes obras que podem ter feito, mas no amor devotado, em favor dos pobres e dos humildes. No amor, a grandeza é a santidade. São Martinho de Lima dá-nos o exemplo inconfundível de amor dedicado aos pobres, principalmente às crianças. Na sua enfermaria rudimentar, alivia a dor daqueles que sofrem, além de sua dedicação no serviço humilde. É o padroeiro da justiça social e das semanas sociais. Morreu em 1639, sendo canonizado pelo Papa João Paulo II. Aprendamos dele a servir sempre com amor. De pé, vamos acolher a equipe litúrgica cantando. Que a gente tem a ser um dos pobres, que a gente tem a ser um dos pobres, que a gente tem a ser um dos pobres. Por que eu quero obedecer a Tua oração, que a gente tem a ser um dos pobres. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade No teu coração, Pai, na sua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva Senhor, eu quero obedecer, a tua voz, derrama o teu Espírito, sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade No teu coração, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva Boa noite a todos Boa noite Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Boa noite aos nossos telespectadores da TV Caravelas Nossos irmãos e irmãs, nossos irmãos e irmãs internautas Que participam conosco, através dos meios de comunicação Iniciemos a nossa Santa Missa, invocando a Trindade Unisanta, cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Filho Em nome do Filho Estamos aqui Para louvar E agradecer Em agradecer Para adorar Estamos aqui Senhor Nosso eu te estou Para louvar E agradecer A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Ato penitencial, vamos pedir perdão a Deus Pelos nossos pecados Contra os irmãos, principalmente aqueles, os menos favorecidos Pedimos perdão a Deus pelos pecados contra a natureza Pelo pecado social do nosso tempo Cantemos Senhor, venho pedir perdão Pois peguei contra a voz E com meu coração inquieto Resolvi voltar E mesmo sem saber como expressar-me Peço Vossa misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Meu Pai, misericórdia Senhor, misericórdia Deus, rica em amor e misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Cantemos o glória Senhor, misericórdia Glória a Deus nas alturas E traz a terra aos homens por elevados Senhor, ó Deus Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Nós nos amarmos Senhor, misericórdia Nós nos adoramos Nós nos bendiccemos Nós nos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por nossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Senhor Deus Morreiro de Deus Filho de Deus Nos retirais o pecado do mundo E de piedade de nós Nos retirais o pecado do mundo Acolhei a vossa súplica Vós que receis a direita do Pai Vem de piedade de nós Só vós sois o Senhor Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo O Espírito Santo A glória de Deus Amém A glória de Deus Amém Estamos rezando O Marli da Silva Seis dias de falecimento Vamos acolher as intenções Também da comunidade Aqui na sexta de pedidos Pedindo também a Deus A chuva Para a nossa região E as demais regiões Fragilizadas pela seca Ó Deus Ó Deus Que conduziste São Martinho de Lima A glória do céu Pelos caminhos da humildade Dai-nos seguir de tal modo Seus exemplos na terra Que sejamos com ele exaltados no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A palavra do Senhor Ressoa no meio da comunidade É bênção vinda do céu sobre a terra Feliz quem vive o que ela nos ensina É Jesus convidando-nos a participar do seu reino Escutemos Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Não estou mentindo Mas em Cristo Digo a verdade Apoiado no testemunho do Espírito Santo E da minha consciência Tenho no coração Uma grande tristeza E uma dor contínua A ponto de desejar ser eu mesmo Segregado por Cristo Em favor de meus irmãos Os de minha raça Eles são israelitas A eles pertencem a filiação adotiva A glória As alianças As leis O culto As promessas E também os patriarcas Deles É que descende Quanto a sua humanidade Cristo O qual Está acima de todos Deus bendito para sempre Amém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor O Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Ó Seão, canta louvores ao Teu Deus Pois reforçou com segurança as Tuas portas E os Teus filhos em Teu seio, abençoou Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém A paz em Teus limites garantiu E Te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as Suas ordens para a terra E a palavra que Ele diz, corre e veloz Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Anuncia Jacó, Sua palavra Seus preceitos, Suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou A nenhum outro revelou os Seus preceitos Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Glorifica o Senhor, Jerusalém Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando Glorifica o Senhor, Jerusalém Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Amém. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse, Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiram logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isto. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós hoje, nesta sexta-feira, estamos louvando e agradecendo a Deus. E ao mesmo tempo, pedindo a Ele, a graça do Espírito Santo. Para que entre nós, cristãos, não aconteça o que nós ouvimos na nossa primeira leitura de hoje. Quando Jesus, São Paulo, quando Ele escreve aos romanos, São Paulo faz uma manifestação de protesto contra aquelas pessoas. Uma tristeza profunda em seu coração. Porque aquelas pessoas tiveram a informação, tiveram a catequese, que Ele mesmo mostrou. E Ele ainda perguntava, Vocês estão agindo como se Jesus não existisse? Vocês estão tomando a atitude como se Deus não estivesse presente no meio de nós. E isto para nós é uma advertência muito séria e muito comprometedora. Porque nós, muitas vezes, frequentemente, nós procuramos o pão da palavra, procuramos o pão da Eucaristia, em um determinado momento de ação, de louvor, nós nos configuramos naquilo que Deus quer, nosso coração se torna maleável, flexível, bondoso, paciente. E quando termina a celebração, o que deveria ser extensão fora, não acontece. Por isto que São Paulo manifesta esta tristeza. E a gente percebe a profundidade do seu sentimento, ele com esse reconhecimento, sabendo que Jesus, Deus, é o nosso Salvador, ele coloca até naquela condição, eu me separo de Cristo, para que os meus filhos não se convertam. aí nós percebemos o que é a configuração que ele sempre nos pede, cada um de nós batizados, nós temos que ter essa meta, este objetivo, ter as atitudes que Jesus teve quando ele caminhou entre nós, historicamente. E muitas vezes isso não acontece. Tanta inveja, tanta contenda, quanta mágoa, quantos rancores, quantas vezes trabalhamos de maneira, no português popular, puxando o tapete daquele que às vezes, até da minha comunidade, da minha própria família. e isto é uma atitude que ele condena veementemente. Nós não podemos ter esse tipo de ação. Por quê? Ele vem nos mostrar que nós somos co-herdeiros, que os primeiros, tudo que ele mostrou aqui, a filiação genética, vamos falar assim, de Jesus, descendência do povo de Israel, da Palestina, da dinastia da Navítica. Depois ele vem nos mostrar também que nós entramos nessa filiação de maneira adotiva. Agora, eles, os judeus, foram um povo escolhido por Deus. Com eles, Deus anunciou, mostrou os profetas, mostrou as leis e mostrou as alianças e todas as promessas que se concretizaram na plenitude dos tempos do Deus se encarnando Jesus, o Filho de Deus. Então, por isto, que no Evangelho de hoje, ele faz essa pergunta e vem nos mostrar o que é mais importante? O homem ou o sábado? A lei ou a vida? Deus nunca foi contra a vida, sempre ela prevalece. E as pessoas, estes, os doutores, os conhecedores da lei, inverteram a situação. É só nós lembrarmos de uma passagem que Jesus mesmo fala, eu não vi abolir nada da lei, eu vim da dignidade e vida. Por isto que ele fala, a palavra mata, o espírito dignifica, cresce, forma as pessoas. Então, por isto, que neste dia, nesta refeição que ele tomava, estava tomando, como, né gente, a gente está percebendo aqui que já está no final da missão de Jesus, estes conhecedores queriam de qualquer maneira arrumar um artifício que provasse que Jesus estava blasfemando contra o judaísmo e outras vezes contra o reino, contra César. Aí, por isso que ele fala, quase que ele falou a mesma palavra, vocês todos são hipócritas, porque se um filho seu cair, se um cavalo seu cair, você não vai respeitar o sábado, você vai socorrer, porque eu, que sou pai de todos, não posso curar, dignificar, dar dignidade para esta pessoa. Então, aqui a gente percebe o quanto que Jesus vem nos mostrar para que nós tenhamos o que? Uma mudança de pensamento, uma conversão interna, porque se nós não nos transformarmos internamente, as nossas ações não serão coerentes com a palavra de Deus, com aquilo que nós ouvimos. E assim fica meio descompassado, eu falo que faço uma coisa e faço outra. E isto não é do feitio de Deus, não dignifica a pessoa. por isso, não é meus irmãos, que hoje este na mão, pegar pelo braço, é segurar, é edificar, é ajudar o nosso e nós todos sabemos que a base, a base do nosso evangelho é isto, é a caridade. Tudo passa, menos ela, é ela que nos dignifica. Então, que hoje, nessa nossa celebração, que nós possamos, de verdade, fazer igual o salmista nos mostra, contemplar, justificar, mostrar para todas as pessoas que nós confiamos, cremos e temos um refúgio que é Jesus Cristo, que Ele nos capacita para cada vez mais nós tenhamos este caminho de levar a vida, a dignidade para as pessoas mais necessitadas, os mais carentes. Que assim, o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos perseverar na nossa fé e cada vez mais sermos coerente com aquilo que cremos, com aquilo que fazemos. Que a nossa oração, ela cada vez mais nos transforme e a eficácia dessa oração seja palpável em ações concretas. É isso que Deus deseja de todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passemos para as nossas preces comunitárias. após cada invocação nós iremos responder Deus de bondade ouvi-nos todos. Senhor que a força de vosso amor nos anime na prática do bem e na vivência cristã em nosso trabalho na família e nos ambientes que frequentamos nós vos pedimos Deus de bondade ouvi-nos fortalecei a missão e a fé em todos os que praticam o bem que ajudam a sociedade a cultivar valores do reino e não aceitam a injustiça e o desprezo ao ser humano nós vos pedimos Deus de bondade ouvi-nos ajudai-nos a vencer as discriminações e indiferenças para que estabeleçamos no mundo os laços da fraternidade e da solidariedade nós vos pedimos Deus de bondade ouvimos favorecei-nos com a vossa graça para que ela desperte em nós atitudes semelhantes às de São Martim no seu amor e no seu cuidado para com os pobres nós vos pedimos Deus de bondade ouvimos liturgia eucarística com Cristo ao Pai vamos colocar a nossa vida aqui no altar de Deus a nossa vocação de servir a nossa vocação para o amor cantando o canto das oferendas que o Senhor ofereceu com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser tudo que há em meu coração beijo agora em teu altar essa oferta de amor quero também te consagrar toda minha vida Senhor e quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado as minhas minhas mãos a ti levantarei enviarei louvores ao meu rei e quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado e as minhas mãos a ti levantarei enviarei louvores ao meu que se houve essential as minhas este o to next to eu as minhas Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Sejam aceitos por vós, ó Deus, os frutos do nosso trabalho Que trazemos ao vosso altar em honra de São Martim de Lima E concedei que livres da avidez dos bens terrenos Tenhamos em vós a única riqueza Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso O São Martim de Lima Que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo Manifestais vosso admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana E nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos Nós os aclamamos Cantando a uma só voz Amém 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 Em nome do Senhor, os honra nas alturas, os honra, os honra nas alturas, os honra. Senhor, vós que sempre quisesse ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, se bem firme na fé e na caridade, e a Marco Aurélio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos, São Martinho de Lima e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolheios, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, somos povo santo e pecador. Dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Abedientes a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cantemos o Cordeiro Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Mãe, luz da paz Mãe, luz da paz Mãe, luz da paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Mãe, luz da paz Mãe, luz da paz Quando entro nessa procissão Não consigo explicar Entrego o meu coração Que somente quer te amar Como um noivo que caminha Rumo ao altar E o noivo pode esperar Jesus Teu corpo e sangue me sustenta Jesus Toda minha alma se estremece Jesus Jesus Eis a razão da minha vida Como um motivo O motivo maior Do meu viver Não há momento igual a esse Não há lugar melhor Não há nada Não há nada Que se possa comparar A este amor Que me fez feliz Somos a noiva que caminha Rumo ao altar Rumo ao altar E um noivo bem aqui A nos esperar Que me fez feliz Que me fez feliz Que me fez feliz Amém Amém. 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 Te acompanharei. Jamais te abandonei. Minha aliança de amor. Eu não esqueci. Eu continuarei a te amar. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu abandonei. Minha aliança de amor. Eu não esqueci. Eu continuarei a te amar. Tenho a eternidade. Em cada passo teu. Te acompanharei. Jamais te abandonei. Minha aliança de amor. Eu não esqueci. Eu não esqueci. A promessa do Senhor para nós hoje é de cura. Ele que não esperou a lei dos homens e curou aquele homem por amor. Eis que hoje ele vem dizer a cada um de nós. Hoje é o dia da nossa cura. O Senhor não quer esperar mais para nos curar e nos libertar. O Senhor não precisa esperar mais. Mas é preciso que você tome posse da cura que o Senhor está realizando na sua vida. Por meio dessa Eucaristia. Dessa Santa Missa. E dessa adoração que nós faremos. Tome posse agora meu irmão. Para que você saia daqui diferente do que entrou. Porque o Senhor Deus vivo. Santo. Todo poderoso. Está derramando agora. Sobre a sua vida. Pelo poder do teu sangue. Do seu coração chagado. A cura que você veio buscar. Para você. E para sua família. Amém. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aremos. A Deus pela força deste sacramento. Conduzi-nos constantemente no vosso amor. A exemplo de São Martinho de Lima. E completai até a vinda do Cristo a obra que começastes em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assentados no instante, só para nós comunicarmos. Agradecer aos telespectadores do Canal 11 da TV Acabo Astro. E os que acompanham pela internet de Belo Horizonte e Patinga, Cascavel, Alegrete, Juiz de Fora, São Paulo, Recife, Brasília, Uberlândia, Curitiba, Rio de Janeiro, Janaúba, Toledo, Porto Alegre, São Mateus, Itabira, Natal, Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso, Betim, Igarapé, Santos, Londres, Milão, Barcelona, Sidney, Paris, Washington, Buenos Aires e La Paz. E logo após, para os telespectadores que estão acompanhando a Santa Missa, logo após a Santa Missa, haverá o programa Terra e Viola com Yuri Luna. Nós não temos aviso hoje, mas vale o convite para que você, aqui na comunidade São Miguel ou na comunidade que você participa, busque se envolver, servir a Deus nas pastorais e nos movimentos. A igreja está de portas abertas e o Senhor te convida a trabalhar na sua vinha para o seu reino. Amém. Também os vicentinos pedem para no segundo domingo, você traga um quilo de alimento, uma cesta básica para os mais pobres, não deixe de ajudar. O diácono vai dar a bênção do Santíssimo para nós, vamos ficar de pé para recebemos Jesus sacramentado, cantando o hino de adoração. glória, 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 glória. glória, glória. glória, glória, glória. Há um nome sobre todo nome A Jesus, o Senhor Ao Cordeiro de Deus Há um nome sobre todo nome Glória 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 A Jesus, o Senhor Ao Cordeiro de Deus Há um nome só de todo nome A Jesus, o Senhor, ao poder de Deus Há um nome só de todo nome Meus irmãos e minhas irmãs aqui hoje nesta igreja O Salmo nos convida a fazer exatamente o que cantamos Glorifica o Senhor Que nós possamos dar glórias a Jesus A Ele que está acima de todo nome Ao qual todo joelho se dobra Ao qual toda língua proclama que Ele é o Senhor Faça valer disso nesta noite Com o Seu louvor, com a Sua adoração Sinta a presença, a força e o poder de Jesus Cristo Que pode nos curar, libertar Que pode fazer com que todos os ressentimentos ruins Mago, angústia, ódio Possam cair por terra Porque a Sua presença é maior A Sua presença é soberana no meio de nós Por isso vamos render, sim, glórias e louvor a Jesus Cristo Que está no meio de nós Após recebermos a Santa Eucaristia O corpo e o sangue de Jesus Resta a nós Cabe a nós louvar e agradecer a Deus Pela presença de Seu Filho Jesus Que está no nosso meio Estenda a Sua mão agora Permita que chegue até o Seu coração A Sua casa A paz que vem dele O amor que é derramado por ele A graça que só ele pode Conceder a cada um de nós Que estamos aqui nesta noite E a você também que acompanha pela internet Pela TV Caravelas Estenda a Sua mão em direção a Jesus E vai glorificando E vai bendizendo o nome do Senhor Vai agradecendo e exaltando Jesus que está no meio de nós Muito obrigado, Jesus Louvado seja, bendito E glorificado seja Eu quero Te bendizer Eu quero Te exaltar, Senhor Jesus Por fazer da minha vida uma luta E por saber que eu vou alcançar a vitória Na Tua presença contigo um dia, Senhor Vai louvando e agradecendo a Deus Meu irmão e minha irmã Por que motivos nós temos muitos Para fazer isso? E Ele está aqui no meio de nós É Jesus É Jesus que olha para você É Jesus que toca em você É Jesus que passa E faz com que a graça seja derramada Na sua vida nessa noite Neste exato momento Tenha fé Acredite Jesus está aqui No meio de nós Cantemos em adoração Jesus Neste nome há poder Jesus Neste nome há poder O seu nome é poder O seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Vamos cantar Vamos cantar isso Jesus Neste nome há poder Com fé Com fé Com fé Acredite Jesus Neste nome há poder Simplesmente o nome de Jesus é poderoso O seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Se você pensa que há algo impossível para realizar Estenda a sua mão Peça O impossível Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível Canta isso igreja Com fé O impossível Ele pode realizar O impossível na sua vida hoje O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível Sim, o impossível O impossível a mim Ele pode realizar Diga o nome de Jesus Na oração Vai dizendo Cantando o nome de Jesus Que esse nome tem poder Meus irmãos E esse poder Chega até você agora Através dessa canção Desta adoração Jesus E quanto mais você disser Mais perto você estará dele Cante Jesus Jesus Ele está aqui Jesus 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 Muitas preocupações agora De famílias Principalmente dos pais Com os filhos Em relação ao teste A prova do Enem Que vai acontecer Por esses dias Eu te entrego Jesus, toda a sabedoria a esses jovens, a essas pessoas que vão fazer essa prova, esse teste do Enem Para que o Senhor possa estar com eles, fazendo com que o aprendizado Senhor, toda a sabedoria, toda a ciência, todos os dons venham de Ti Senhor E eles possam realizar uma boa prova, para que possam alcançar uma faculdade digna Senhor, uma formação digna Senhor E não se esqueçam de Ti jamais, e possam Te anunciar, Te agradecer, aonde eles estiverem, sabendo que o Senhor os ajudou a estar ali naquele lugar Eu te peço por esses jovens, por essas famílias, nessa noite Jesus, porque o Teu nome tem poder E eu te convido meu irmão, vai dizendo que o nome de Jesus tem poder, porque Ele é capaz de ir, de sentir Dentro da sua intimidade, na sua maior necessidade, eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu trabalho Mas Jesus sabe, diga o nome dEle, que Ele sonda o seu ser e vai realizar o impossível O impossível, o impossível na sua vida, tenha fé, acredite, vamos cantar isso O impossível, Ele vai realizar O impossível, Ele pode realizar O impossível, Ele pode realizar O impossível, sim, o impossível O impossível, Ele pode realizar O impossível, Ele pode realizar O impossível, Ele pode realizar O impossível, sim, o impossível O impossível, o impossível a nós, Ele pode realizar O impossível, o impossível, o impossível, Ele pode realizar Cantemos, tom sublime Amém. 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 Do céu lhe destes o pão. E o reino do salão. Amém. Oremos. Senhor que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar tomodos os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue. Amém. Que possamos experimentar sempre em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Que ele vos ilumine com a luz da face e vos veja favorável. Amém. Que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Amém. Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Amém. Esteja o vosso coração para vos consagrar. Amém. Que ele seja vosso guia para vos conduzir. Amém. Que vos acompanhe para vos guardar. Amém. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua benção. Amém. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 E o verdadeiro homem, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus, no santíssimo sacramento do altar, Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a Sua Santa e Imaculada Conceição Bendita seja a Sua Santa e Imaculada Conceição bendita seja sua gloriosa assunção, bendita seja o nome de Maria virgem e mãe, bendita seja o nome de Maria virgem e mãe, bendita seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendita seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, oração pela pátria e pela igreja, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores dignos ministros, derramai vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso paroco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que recomendaram as nossas orações, tem de misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. A ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, amém. Cantemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus na rocha santa Que se consagra Que se consagra Só um altar E os nossos olhos Se levanta Para o Brasil Abençoar Que o Santo No sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado E seja amado Nesta terra Nesta terra De Santa Seja adorado E seja amado Nesta terra De Santa Benção da água Senhor Deus Deus todo poderoso Que possamos Que possamos nos aproximar de vós Com o coração puro E evitar todo o perigo do corpo e da alma Por Cristo nosso Senhor Amém Benção da família Ó Deus Criador Criador e misericordioso Criador e misericordioso Salvador do vosso povo Vós quisestes fazer da família constituída pela aliança nupcial Sacramento de Cristo e da igreja Derramar Derramar e copiosas bênçãos sobre a nossa família Que se reúnem em vosso nome Afim de que nós Que nela vivemos num só amor Possamos com fervor e constância na oração Ajudarmos uns aos outros em todas as necessidades da vida E mostrar a nossa fé pela palavra e pelo exemplo Por Cristo nosso Senhor Amém Benção dos objetos Bendito sejais Senhor Deus Fonte e origem de toda bênção Pois vos alegrais com vigor da piedade dos fiéis Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem esses sinais de fé e piedade Para transformarem-se na imagem de vosso filho Que vossa bênção ao mesmo tempo em que se estende sobre estes objetos Estenda também sobre aqueles que o usarem E sobre as pessoas que a buscam Que esta bênção dos objetos religiosos Aumente a fé e o compromisso de todos os que buscam Para seus objetivos Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos rezar um Pai nosso com a Ave Maria Pedindo pelos desempregados, pelos doentes Os alcoólatras, os aidéticos, os marginalizados Pela nossa juventude Pedindo a Deus a chuva Para a nossa região e as regiões fragilizadas pela seca Pai nosso que estás no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Então quem quiser a aspersão da água Pode vir à frente O diácono vai aspergir o povo nesse momento Enquanto isso, vamos cantar Tenham todos uma boa noite Vamos em paz O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Bençãos são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre a acontecer Deus quer quebrar ação Transmissão ao vivo da Missa das Bençãos Direto da Igreja de São Miguel Bairro Veneza Louvor, fé e adoração Louvor, fé e adoração